Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito feliz porque hoje eu vou fechar aquilo que eu prometi lá no começo, que era gravar vídeo por vídeo das súmulas do TSE. Essa é a súmula número 72. Já gravamos a 73. Ela foi gravada fora de ordem porque eu tava super empolgado no dia que ela foi aprovada pelo TSE. Então, já tá gravada. Então, essa é a última súmula de estudos do TSE, a súmula número 72. E eu queria pedir um favor pra vocês que estiveram comigo desde o início, que me marcassem no Instagram, tira uma foto desse vídeo, compartilhe no Instagram, compartilhe o que você achou desse projeto desde o início, pra incentivar aqui o professor. Então, tira uma foto, vai lá no Instagram, menção, e me menciona professor Bruno Eleitoral. Vou ficar muito feliz, tá? É um agradecimento por todos esses vídeos que foram gravados. Tá bom? Então, bora primeiramente pra nossa última leitura de súmula do TSE de número 72. E vamos tecer aqui alguns comentários, ok? Gente, o nosso grupo do WhatsApp tá fechado, você tem que ter sorte porque já lotou, tá? Então, você pode ir tentando aí ao longo dos dias pra ver se consegue entrar no nosso grupo do WhatsApp. O Manual da Direita Eleitoral pra Concursos, quarta edição, tá com uma super promoção esses dias, agora na Editora Juspódio, quase R$50,00 de desconto. Então, passe lá no nosso site, ok? Então, bora pra leitura da súmula. É inadmissível o recurso especial eleitoral quando a questão suscitada no recurso não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Então, vejam só, recurso especial é uma das modalidades de recursos das decisões dos TRS, assim como existe o ordinário, que vai para o TSE, ok? Só que aqui o foco é no recurso especial eleitoral. Tá falando o seguinte, olha, o recurso especial eleitoral, ele não será admitido quando a questão que está sendo suscitada nesse recurso especial eleitoral a questão que está sendo, vamos dizer, recorrida, ela não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Então, perceba, o recurso especial eleitoral não será admitido quando a questão que está sendo suscitada, que está dando aso a esse recurso, que está dando embasamento para esse recurso, não foi debatida na decisão recorrida e não foi objeto de embargos de declaração. Ora, se não foi apreciado na decisão que está sendo recorrida e não foi objeto de embargos, espera, os embargos, eles têm uma funcionalidade. Então, por exemplo, quando a decisão foi omissa sobre algum ponto, a gente entra com embargos de declaração, não é possível os embargos de declaração. Agora, veja, eu estou entrando com o recurso especial eleitoral, mas a questão suscitada, ela não foi debatida na decisão recorrida e, muito menos, não foi objeto de embargos de declaração por conta desta omissão nessa decisão. Então, nós estamos diante de uma inadmissibilidade do recurso especial eleitoral. Veja, não estou falando de recurso ordinário, o examinador pode, talvez, colocar recurso ordinário, mas não, estamos falando aqui do recurso especial eleitoral. Certo? Vejam, a súmula 72 não tem segredo. Leva isso para a sua cabeça e para a hora da prova, você não vai errar. Ok? E assim a gente fecha esse projeto. Espero que vocês estejam comigo em outros projetos que virão no futuro. Não se esqueçam de tirar a foto, compartilhar lá no Instagram, dar o seu depoimento. E, primeiramente, quero agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.